Olha, eu tô aqui na La Cité Citroën pra falar pra você de condições especiais. Tá pensando em ter o C4, esse carro super completo, tecnológico, olha, vale a pena vir esse mês até a La Cité Citroën. Você vai sair com o seu Cactus e só vai começar a pagar em 2022, isso mesmo, a primeira parcela pra 2022. Além disso, tem condições super especiais, você tem que vir conhecer na loja, por exemplo, se você quiser esta versão aqui, a Shine Pack ou a Shine, você vai ter uma condição muito boa no seu usado. A La Cité Citroën vai pagar 100% da tabela FIP. Você também pode aproveitar este mês aqui na La Cité versões do Cactus a partir de R$ 78,292, é o Cactus Live. E conhece também essa versão que é muito legal, a C-Series. Ela está disponível com acabamento diferenciado em duas opções de cores e pra conhecê-lo em detalhes, você vem até a La Cité Citroën. Gustavo Paiva, Mangabeiras, em frente ao Lar São Domingos. Aproveita que as ofertas são por tempo limitado. Música